Miséria para presidente. Meu nome é Ubiratã Carlos Gomes, nasci em Cachoeira do Sul, no dia 16 de agosto de 1953. Não nasci sozinho, veio junto comigo, veio o meu irmão, Tcharaju Carlos Gomes. E nascemos no Hospital de Caridade e Beneficiência de Cachoeira do Sul. Uma das grandes coisas para nós, que nos abriu muito a cabeça, foi ter descoberto a revista O Cruzeiro, que o meu pai tinha uma coleção muito grande da revista O Cruzeiro. Aí no ginásio, o ensino começou a delingular. E a gente estava cada vez mais artista, porque a gente já estava se dando conta de dedicar mais a arte, no sentido de levar mais a sério. Fizemos uma apresentação desde a festinha de aniversário até o Teatro do Amazonas, dentro do Teatro do Amazonas, na sala principal do Teatro do Amazonas. Essa honra, esse privilégio. Eu e o Cacá. Então, quando eu vejo as fotos do Teatro do Amazonas, o pessoal, né? Teatro do Amazonas, já apresentei aqui, velho. Eu tinha uma viola. A minha história, tudo é uma história também, parece um troço muito louco, assim, né? Eu ando. Tchau. Tchau. Tchau.